Amigos e amigas de soledade, eu sou o deputado estadual Lucas Redecre e estou pedindo apoio para o Visoto, nosso candidato a vereador, uma pessoa que vocês já conhecem, já foi vereador, tem um trabalho feito há muitos anos pelas comunidades e tem uma relação muito próxima do dia a dia do município. Não tenho dúvida que ele representará muito bem cada um de vocês à frente da Câmara de Vereadores, o número dele é 45888. E para prefeito não esqueça, vote 11, Olavo e Jorge Lima. Um abraço a todos.